Aplausos Se eu te pudesse fazer Entender Sem teu amor eu não posso viver E sem nós dois O que resta sou eu Eu assim não sou Mas eu preciso aprender A ser só Poder dormir Sem sentir seu calor A ver que foi Só um som passou O amor Sabe Que a saudade existe E se vê É tão triste Veio Sim Meus olhos choram A falta Dos teus Estes teus olhos que foram Tão Tão Meus Por Deus Entenda Que assim é Eu não vi Eu morro pensando No nosso amor No nosso amor É Morro É Penso Que isso É É É Amém. 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 Amém.